Ok, adiante, quarta pergunta da noite. A pergunta vem de Almada, que vem do Raul. Essa aqui está escrito... Ah, sim! Almada, Lisboa, e vem do Raul. Agora entendi. Muito bem, vamos ver o que diz o Raul. Muito prazer, Raul, muito obrigado pelo carinho, pela confiança em me dirigir uma pergunta. O Raul diz o seguinte. Andy, sobre psicanálise, que pensa que em Portugal a gente ir ao médico de clínica geral e este, às vezes, depois de nos receitar medicamentos, é que nos encaminha para um psicólogo. Então, por que não também termos direito a irmos ao psicanalista? Posso estar enganado, mas eu penso que os médicos, parece, não querem reconhecer a psicanálise como tratamento. Já li sobre psicanálise, estava escrito até, os psicólogos têm que ir ao psicanalista. Ainda mais confuso fiquei. Risos. Muito bem. Raul, trata-se do seguinte. Primeiramente, tu perguntas, porque, claro, aqui em Portugal nós temos um sistema em que tu vais, o primeiro contato, a porta, que te abre, ou melhor, que se abre para ti, é o médico de família. Não tem como. Eu mesmo, se eu vou ao médico, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que marcar a minha consulta com o meu médico de família. Eu não tenho alternativa, eu não tenho como ir para o outro lado. Está certo? E é o meu médico de família que vai me encaminhar. Então, por isso, essa é uma questão do sistema. Não é? Aqui. Aí tu dizes, primeiro ele nos receita remédios e depois nos manda ao psicólogo. Isso não quer dizer que sempre é assim. Às vezes, o médico pode perceber. Estados de ansiedade, estados de depressão muito claros, muito evidentes, ele já percebe claramente isso e pode medicar. Então, se você quer encaminhar ao psiquiatra, ou, no caso, o psiquiatra para situações fisiológicas, alguma questão de depressão química, bipolaridade, alguma coisa nesse sentido, mas, às vezes, ansiedades básicas, aquela ansiedade que o médico chega e ele te receita um ansiolítico. Por exemplo, aí tu voltas dali um tempo e continua com a mesma coisa. Então, o médico percebe que existe ali uma persistência, então ele pode te encaminhar a um psicólogo. Por que ele não encaminha a um psicanalista? Infelizmente, porque a psicanálise não é que ela não seja reconhecida, não tem nada disso. Infelizmente, ela não está inserida no sistema público de saúde. Então, o teu médico, no teu centro de saúde, não tem como te encaminhar a um psicanalista. Está certo? Só pode te encaminhar a um psicólogo. Por isso que a psicanálise é tão cara, lamentavelmente. Ok? Porque não existe cobertura, inclusive existe uma polêmica em relação a isso, não é? Isso, na verdade, é um absurdo. Ok? Mas, pronto, não podemos nos esquecer que, até alguns anos atrás, a psicologia, tampouco estava no serviço público de saúde, não é? Tampouco o serviço público de saúde não contemplar o tratamento psicológico. Se quer se tratar, quer tratar da sua psique, paga. O Estado não entendia que o cérebro é um órgão como qualquer outro, e que a psique está ligada ao cérebro, que a produz e precisa ser tratada. E isso faz com que aqui em Portugal existe este preconceito da idade das trevas em relação aos tratamentos psicoterapêuticos. Portugal é uma vergonha. Com tanto desenvolvimento em outras áreas, é uma vergonha. Portugal vive, literalmente, socialmente, na idade das trevas. No que diz respeito a compreender a necessidade do tratamento psicoterapêutico, porque para um português, em geral, não estou generalizando em geral, aqui ficou meio estranho essa minha maneira de expor, né? Via de regra, não generalizando, não botando todos na mesma, mas existe uma concepção, e bastante popularizada, de que o tratamento psicoterapêutico é se eu estou choné, não é? Se eu estou ficando doido. Então, está doido, vai procurar como se o nosso órgão, o nosso cérebro e a nossa mente não fosse um órgão que precisasse de cuidado, como qualquer outro, não é? Como qualquer outro. Mas isso é ignorância, e tem razões históricas para isso. Não vou entrar agora aqui nessa questão, mas existem justificativas, explicações históricas, por que que isso aconteceu, sobretudo em Portugal, onde isso é bastante grave. Vive-se aqui na Idade das Trevas, no que diz respeito, na Idade Média, no que diz respeito às questões relacionadas à psicoterapia e aos tratamentos por parte da sociedade, certo? Existe um grande repúdio. Tanto que acontece em pessoas virem de outras cidades a se tratarem com um psicólogo ou com um psicanalista, por exemplo, no Porto, para que jamais alguém suspeite que esteja fazendo um tratamento psicoterapêutico. Ou seja, nós estamos literalmente na Idade Média. Nesse aspecto, nós estamos na Idade das Trevas, onde se acreditava, se curava doenças, colocando sanguessugas para sugar o sangue e fazer aquelas sangrias que a pessoa acabava morrendo, né? Não sei se vocês conhecem isso, na Idade Média se fazia, as sangrias. Quando a pessoa tinha uma doença, tinha que trocar o sangue, tirar o sangue dela. Como é que se tirava o sangue e colocava os pés da pessoa num balde d'água cheio de sanguessugas? Isso é um tratamento muito comum na Idade Média. Exatamente assim está Portugal no que diz respeito às questões, na concepção da sociedade. É isso que eu estou dizendo, certo? Ou de grande parte da sociedade no que diz respeito à questão do tratamento psicoterapêutico. Não é por nada que existam tantas pessoas com problemas graves psicológicos porque não buscam resolver. Porque o nosso cérebro é como um dente, ele vai ficando cariado até ficar num estado deplorável. E é exatamente assim que acontece, que as pessoas aprenderam isso, foram ensinadas dessa maneira. E aí é complicada a questão. Pronto, eu fui um pouquinho mais adiante aqui na questão. Então é por isso que o médico não encaminha ao psicanalista, encaminha ao psicólogo, certo? Considerando que no serviço público, o atendimento psicoterapêutico também é precário, certo? Também é precário. Tem essa peculiaridade também. Então é por isso, se é que eu entendi a tua pergunta, que acontece de um médico talvez te dar uma medicação primeiramente. Depois, observa que o estado continua. É persistente. Encaminha para, naturalmente, um psicoterapeuta. Porque não se trata de algo para resolver com remédio, certo? Se trata de algo a resolver com um tratamento psicoterapêutico, ok? Então, por isso, não manda para o psicanalista, porque esses profissionais ainda não estão incluídos no sistema público de saúde, como não estavam os psicólogos até alguns anos atrás. Já leste que os psicólogos devem ir ao psicanalista, e não só os psicólogos, mas os psicanalistas também são obrigados a estarem em psicanálise. Eu já falei isso aqui. Eles não são obrigados, está certo? Não são obrigados. Isso não é verdadeiro. Mas grande parte dos psicólogos, boa parte pelo menos, faz também psicanálise, está certo? Isso não quer dizer que... Vejam aí, hein? Isso é uma questão da saludabilidade do exercício da profissão. Entendem o que eu estou dizendo? Que um psicólogo, ou mesmo um psicanalista, que exerce a função, também se mantenha em tratamento e em... No caso, tratamento psicoterapêutico ou psicanalítico, um dos dois, isso é para manter a saludabilidade do exercício profissional. Não é? Então, para ver o grau de ignorância e do desconhecimento da população, que provavelmente, se souber que o seu psicólogo faz psicoterapia, não vai voltar porque vai achar que o psicólogo está louco. É assim. Lamentavelmente. É por ali que passa a procissão, como diz o ditado. É por ali que passa a procissão. E pronto. Isso também é aquela mesma coisa que eu estava falando agora há pouco. Com o tempo, essas coisas vão mudando. Já mudou tanto? Se nós olharmos há 10 anos, há 20, há 50, o que era e o que é hoje, as coisas vão melhorando. Indubitavelmente vão melhorando. Às vezes, meio aos trancos e barrancos, aos tropeços, mas vão melhorando. E deverá ainda melhorar mais. Ok? Muito obrigado, Raul. Um grande abraço, um grande beijo e qualquer dúvida, por favor, estou aqui. Muito obrigado.